Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe Ficarro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, estou aqui é um Chevrolet Onix versão LTZ, motor 1.0 turbo, são 116 cavalos, o veículo está em estado zero, ele é ano 2020, na garantia de fábrica, um carro de único dono, ainda não deu tempo de fazer a primeira revisão, ele é completíssimo, esta aqui é a versão top de linha, você vai ter faróis de neblina, acabamento cromado aqui na grade dianteira, 4 pneus novos, rodas de liga leve, vamos olhar aqui no design da roda, os detalhes do pneu, esta roda aqui, ela é aro 15 perfil do pneu, 185 barra 65, vamos olhar na lateral do veículo, o carro está extremamente novo, aqui você tem o travamento presencial, só está com a chave perto, que o veículo destrava, ou vice-versa, o acabamento interno aqui da porta, eu dou uma olhada no design, é um acabamento bem refinado, ele tem vidros elétricos e automático nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas e retrovisores também são elétricos, o veículo possui aqui o ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível, os tapetes originais de fábrica, aqui você também vai ter o ajuste do banco do motorista, todos os bancos personalizados, notem que o encosto, ele já é integrado aqui no próprio banco, a chave do veículo é uma chave presencial com alarme, vou ligar o carro aqui para vocês, partida pelo start-stop, ali você tem os controles de farol, o veículo tem computador de bordo, assistência de direção, assistência elétrica, aqui do lado esquerdo do volante, é os controles do piloto automático, do lado direito os controles de som, tem conexão via bluetooth com o celular, o veículo possui airbags frontais, tem airbags laterais, ao todo são seis airbags, se não me engano, tem freios ABS também, central multimídia aqui, bem dinâmica, vamos aqui ao menu dela, uma olhada aqui, você tem conexão Wi-Fi, espelhamento com o celular, câmera de ré com linhas de condução e sensor de estacionamento, aqui você tem um controle de estabilidade, travamento central das portas, tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, entradas USB, logo ali embaixo, o câmbio do veículo é um câmbio automático, deu uma olhada, aqui você tem trocas sequenciais na própria manopla, o computador de bordo fica com fácil acesso aqui neste botão, deu uma olhada, você que está procurando um hatch turbo, um veículo de excelente qualidade, ótima tecnologia, este é o carro para você, lembrando, é um Chevrolet Onix versão LTZ, para você que está querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site classificarros.com.br ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento, note que o veículo também vai ter entradas USB aqui na parte dos passageiros, oferece três encostos de cabeça, cintos de três pontos a todos os ocupantes, esses bancos, eles são bipartidos e rebatíveis, com entradas Isofix, meus amigos, está aqui um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o próprio proprietário do carro, pelo sistema direct, caso vocês queiram conferir as fotos, obter mais detalhes, e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, vamos aqui a parte do porta-malas, agora a abertura pode ser feita aqui pela própria tampa, ele é um hatch que vai oferecer um bom espaço, uma boa amplitude, uma boa profundidade aqui no porta-malas, e você consegue aumentar ainda mais se batendo os bancos, o step está novo, as ferramentas todas em ordem, lembrando que tem manual e chave reserva, veículo com uma baixa quilometragem, lembrando que ano 2020, ainda não deu tempo de fazer a primeira revisão, o carro está na garantia de fábrica, é o único dono, você que procura um hatch completo, tecnológico, motor turbo, este é o carro para vocês, este aqui é um Chevrolet Onix LTZ, motor 1.0 turbo, ano 2020, o veículo é flex, câmbio automático, está vindo aqui na Classify Carros, pelo sistema direct, você negocia com o próprio dono do veículo, então acesse classifycarros.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, meus amigos, esta é a Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos, entra a loja, vem!